Oi, vamos a mais uma aula de digitação em teclado numérico. A aula de hoje é na linha 1, 2, 3 e Enter. E também na linha 7, 8, 9 e mais. Nessa aula, nós vamos deixar duas atividades para vocês fazerem. A primeira é o número 9 como guia. Então, você vai fazer 9, 1, 9, 2, 9, 3, 9, Enter, 9, 7, 9, 8, 9, 9, 9, mais. Repetindo, 9, 1, 9, 2, 9, 3, 9, Enter, 9, 7, 9, 8, 9, 9, mais. Ok? A segunda atividade vai ter o mais como guia. Então, vai ser mais 1, mais 2, mais 3, mais Enter. Mais 7, mais 8, mais 9, mais mais. Então, vou repetir, ó. Mais 1, mais 2, mais 3, mais Enter. Mais 7, mais 8, mais 9, mais mais. Ok? É bem... Essa é mais difícil, né? Porque trabalha muito o dedo mindinho. Mas é ótimo para ganhar agilidade, tá bom? Então, nós vamos também oferecer nesse vídeo o material número 2 do curso de Digitação em Teclado Numérico, tá? Quando nós chegamos na aula 15, né? Nós preparamos um material das aulas 1 até a 15. E agora também, né? Eu vou fazer um material das aulas 16 até a aula 30, tá? Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você poder fazer a encomenda do seu material didático. Esse material didático, ele é em PDF, enviado por e-mail. E tem as atividades que você precisa fazer. Inclusive, em quanto tempo que você pode fazer essa atividade. Tem sempre a informação. Fazer em menos de 3 minutos. Fazer em menos de 20 minutos. Então, cada atividade te dá um limite de tempo para você poder ver se você está digitando rápido ou não. É um material bem trabalhado, ok? Então, o link vai ficar aqui na descrição do vídeo e eu vou aguardar a encomenda do material por vocês, ok? Tchau, tchau e até a próxima!